O Ministério Público do Trabalho, um dos ramos do Ministério Público da União, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O MPT tem autonomia funcional e administrativa e é um órgão independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Ministério Público do Trabalho possui atribuições constitucionais voltadas para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais, nas relações de trabalho e emprego. Os procuradores do trabalho buscam dar proteção aos direitos fundamentais e sociais do cidadão diante das ilegalidades praticadas na Seara Trabalhista. Para atingir sua missão social, o MPT definiu como objetivos prioritários promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho, erradicar a exploração do trabalho da criança e proteger o trabalhador adolescente, erradicar o trabalho escravo e degradante, garantir o meio ambiente de trabalho adequado, eliminar as fraudes trabalhistas, combater as irregularidades na administração pública, proteger o trabalho portuário e aquaviário, garantir a liberdade sindical e buscar pacificar conflitos coletivos de trabalho. O Ministério Público do Trabalho O Ministério Público do Trabalho protege o trabalhador de todas as formas de discriminação, mesmo aquelas que ocorrem antes da contratação, como a publicação de anúncios de emprego que buscam contratar pessoas a partir da cor ou do gênero. O MPT busca a inserção de trabalhadores com deficiência durante o contrato de trabalho e garante que todas as pessoas recebam o mesmo tratamento da empresa, independentemente de qualquer característica pessoal. Os procuradores do trabalho agem também para impedir o assédio moral e a violação da intimidade do trabalhador. Apesar de prejudicar a sociedade como um todo, o trabalho infantil favorece a empresa que lucra com os baixos salários pagos às crianças. E é por isso que todo cidadão brasileiro tem o dever de denunciar o empresário que se vale do trabalho infantil. Por meio da sua denúncia, os procuradores do trabalho podem promover atividades judiciais e extrajudiciais para combater a exploração de crianças. Além dessas ações, o MPT recomenda aos governantes que priorizem políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil e contribui para a criação de fóruns de prevenção nos estados. Por meio das denúncias feitas ao MPT, os procuradores do trabalho investigam as situações em que os trabalhadores são submetidos a condições degradantes, como alojamento precário, água não potável, alimentação inadequada, desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho, falta de registro, maus tratos e violência. Para combater o trabalho escravo, o MPT também atua de forma preventiva por meio de campanhas publicitárias, seminários e parcerias com outras entidades. O objetivo é conscientizar a população sobre os prejuízos do trabalho escravo para a sociedade. O MPT prioriza a garantia de um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Além de investigar e buscar punição nos casos em que o meio ambiente de trabalho já prejudicou o trabalhador, o Ministério Público do Trabalho age também preventivamente, promovendo ações que evitam acidentes de trabalho, doenças ocupacionais ou profissionais em todos os setores da economia. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, o MPT promove seminários e distribui materiais didáticos, com orientação sobre cuidados individual e coletivo, que deverão ser cumpridos por empregadores e empregados. O Programa Nacional de Promoção do Trabalho Decente no setor sucroalcoleiro é um bom exemplo da atuação integrada e coordenada do Ministério Público do Trabalho. Esse programa reúne quatro áreas de atuação do MPT. Defesa do meio ambiente de trabalho, erradicação do trabalho escravo, combate ao trabalho infantil e eliminação das fraudes trabalhistas. Por meio deste programa, os procuradores investigam as condições de trabalho nos locais de corte de cana em que os trabalhadores realizam suas tarefas, verificando o fornecimento e uso correto de equipamentos de proteção individual, condições dos alojamentos, fornecimento de água e alimentação adequada, jornada de trabalho, entre outros direitos trabalhistas. Também é função do Ministério Público do Trabalho combater as fraudes utilizadas para descaracterizar o vínculo empregatício. O MPT promove ações para combater a utilização indevida da terceirização, do estágio, das cooperativas, da pessoa jurídica, do trabalho voluntário e do trabalho temporário. Os procuradores do trabalho também combatem práticas fraudulentas nas relações de trabalho, como a coação, a colusão e a lídia simulada. A atuação dos procuradores nesse campo tem por objetivo, entre outras questões, impedir que políticos e gestores públicos, de uma maneira geral, adotem critérios meramente subjetivos nas contratações, o que costuma ocorrer por meio de desvirtuamento de cargos de provimento em comissão, por meio de contratos firmados na ausência de concurso ou processo seletivo para o exercício de funções de necessidade permanente da administração, por meio de terceirizações ilícitas, inclusive valendo-se de cooperativas fraudulentas e OSCIPs, entre outras práticas e irregularidades. O Ministério Público do Trabalho, que combate a exploração no trabalho aquaviário e portuário, por meio de forças-tarefas, fiscaliza um cumprimento da legislação específica desses setores. Com relação ao trabalho nos portos, o MPT busca diminuir o impacto das modernas formas de movimentação de mercadorias, junto aos trabalhadores do setor, preservando o trabalho em condições dignas. No setor marítimo, os procuradores do trabalho atuam para garantir oportunidades de emprego aos trabalhadores brasileiros em qualquer tipo de embarcação que opere em águas pertencentes ao país. Na pesca, o MPT combate a informalidade no trabalho e garante a segurança e a saúde do trabalhador na embarcação e atividades conexas. A organização e afiliação em sindicatos, a greve e a negociação coletiva, são asseguradas pela Constituição e pelas leis trabalhistas. Essas liberdades fundamentais propiciam a participação direta de todos os trabalhadores na determinação das condições de trabalho. O MPT possui a missão institucional de fortalecer os sindicatos e coibir atos que prejudiquem o exercício satisfatório da liberdade sindical. A violação desse direito compromete não só os trabalhadores, mas a sociedade como um todo. O Ministério Público do Trabalho cumpre sua missão constitucional, tanto de investigar, quanto de firmar termos de compromisso e ajuizar ações. Atua também como fiscal da lei ao emitir pareceres e participar de audiências como órgão interveniente. Para ouvir as demandas das bases sociais, os procuradores do trabalho participam e promovem audiências públicas em todo o país. No Congresso Nacional, eles debatem projetos importantes que digam respeito aos direitos fundamentais e sociais do cidadão. O Ministério Público do Trabalho investe na comunicação com a sociedade. Seja pela internet ou pela televisão, o cidadão brasileiro já pode se manter informado sobre as principais iniciativas dos procuradores do trabalho. Os interessados em participar das atividades do MPT podem encaminhar pessoalmente denúncias e propostas à sede do órgão nos estados, municípios ou Distrito Federal. Ou enviar pela internet no endereço eletrônico www.mpt.gov.br. Você também pode acompanhar as ações do MPT pelo microblog Twitter. É só acessar www.twitter.com.br O MPT aprimora a cada dia o atendimento ao cidadão a partir de projetos que ampliam o acesso e dão mais transparência às atividades dos procuradores do trabalho. É o caso do MPT Digital, um banco de dados com informações sobre processos judiciais administrativos abertos por todos os procuradores do trabalho. É o Ministério Público do Trabalho evoluindo cada vez mais para melhor servir o cidadão. Legenda Adriana Zanotto